Dois métodos para recuperar fotos apagadas do celular. Isso é o que você vai aprender nesse vídeo. Vou ensinar dois métodos aí para você estar recuperando suas fotos apagadas do celular. Se você não conseguir utilizando esses dois métodos, provavelmente você não vai conseguir mais recuperar essas fotos. Pois esses dois métodos que eu vou passar aqui nesse vídeo são infalíveis. É quase 100% de chances de você conseguir recuperar as fotos apagadas do celular. Então você tenta o primeiro método. Se não der certo, você tenta o segundo. Com certeza você vai obter aí resultados. Do primeiro método, você vai instalar esse aplicativo DiskDigir. Basta você entrar na Play Store e procurar por DiskDigir. Após instalar o aplicativo, você vai clicar em abrir. Essa daqui é a interface do aplicativo e é muito simples. Basta você clicar aqui, iniciar a varredura básica de fotos. Aqui ele vai escanear todas as fotos apagadas no seu celular. Inclusive também, algumas fotos que você ainda tem salvas aí no seu dispositivo. Irão aparecer todas aqui no aplicativo. Para você recuperar uma foto, se você deseja recuperar apenas uma foto específica, Você pode estar vindo aqui nos três pontinhos, aqui ao lado da foto. E pode escolher aqui esta opção, salve este arquivo localmente. Mas se caso você deseja aí recuperar todas as fotos, você pode estar vindo aqui nos três pontinhos e escolher selecionar tudo. Dessa maneira, você vai recuperar todas as fotos. Mas também você pode estar escolhendo apenas algumas fotos. Por exemplo, eu vou escolher aqui umas fotos aqui, três fotos para recuperar. E você pode estar vindo aqui neste botão aqui abaixo de recuperar. E agora você vai escolher aí o local que você deseja salvar estas fotos recuperadas. Então, recomendo você aí estar escolhendo a segunda opção. Se você está usando o aplicativo pela primeira vez, provavelmente não vai aparecer para você aqui nada. Então, você vai vir aqui nestes três pontinhos e vai clicar aqui na opção que aparecer. Aqui já está ocultar cartão SD porque eu já utilizei o aplicativo antes. Mas aí você vai clicar no nome que aparecer aqui. Feito isso, você vai vir aqui nestas três linhas aqui em recentes. E vai aparecer para você aqui o cartão SD e a memória interna. Então, eu vou escolher aqui a memória interna para salvar a foto recuperada. Vou clicar aqui em criar pasta. Vou colocar aqui um nome nesta pasta, né? Vou colocar recuperado. Pronto, vou clicar em OK. E aqui agora você vai clicar em selecionar. Pronto, as fotos já estão sendo recuperadas. Pode clicar aqui em não, obrigado. Pronto, você indo na galeria já vai ver que vai aparecer aí a pasta que você criou, né? Com a pasta recuperado, você vai clicar aí na pasta. E aí vão estar as fotos que você recuperou. Esse foi o primeiro método. Agora eu vou ensinar o segundo método. Antes, só peço que você deixe o seu like. E se você é novo aqui no canal, inscreve-se aí, tá? Para ajudar o nosso canal a bater a meta de 100 mil inscritos. Nesse segundo método, você vai estar utilizando o seu gerenciador de arquivos. Então, não importa qual seja o seu gerenciador de arquivos. Se você não tiver, pode colocar aí na Play Store, né? Gerenciador de arquivos. E pode baixar aí qualquer um gerenciador de arquivos. Então, vai entrar aí no gerenciador de arquivos. E vai clicar em interno, né? Memória interna. E você vai aí fazer o seguinte. Aqui você vai procurar por uma pasta chamada .thumbnails. Então, essa pasta, ela é oculta. Para que ela apareça, você vai clicar aqui nesses três pontinhos. E vai clicar nesta opção, mostrar arquivos ocultos. Pode observar que apareceram aí agora algumas outras pastas, né? E a pasta que nós vamos procurar é esta aqui. .thumbnails. Você vai clicar nesta pasta. E aqui vão estar todas as fotos que você tem no seu celular. Inclusive, as cópias de fotos tiradas aí no seu aparelho. Toda vez que você tira uma foto, é feita uma cópia. E você pode estar recuperando ela aqui nesta pasta. Então, para você recuperar a foto, você pode estar copiando nesta foto aqui. Você vai copiar. Copia aí quantas fotos você quiser. Daí você vai aí numa pasta aí no seu celular. Você escolhe uma pasta. Eu vou salvar esta foto aqui naquela pasta que nós criamos antes, né? A pasta recuperado. Vou entrar aqui na pasta. E vou colar a foto que acabei de recuperar ali na pasta .thumbnails. Bom, agora vamos entrar na galeria de fotos, né? Para ver se realmente a foto foi recuperada. Pronto. Observe aqui que esta foto não tinha aqui, né? Agora ela apareceu aqui, foi recuperada. E aí você pode fazer isso com quantas fotos você quiser. Tenta estes dois métodos e me conta aqui nos comentários se você conseguiu recuperar suas fotos. Então é isso aí, galera. Deixe o seu like. Inscreva-se aqui no canal. E compartilhe este vídeo aí com todos os seus amigos, beleza? Ficamos por aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti